Emergência, o próprio nome já diz tudo, é uma situação grave que não pode esperar. Por isso, a agilidade no atendimento pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Na reportagem de Elia Júnior, você vai acompanhar três casos, onde a técnica e rapidez foram cruciais na hora do socorro. Foram servidores da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Goiânia que entraram em ação depois que uma mãe desesperada pediu socorro. A bebê havia se engasgado na hora da armamentação. Segundos antes dessas imagens terem sido registradas, dentro de um carro no Jardim Novo Mundo, a mãe tomou uma iniciativa que ajudou a salvar a filha. Tudo aconteceu no meio da rua. A mãe, desesperada ao ver que a bebê estava sem respirar, entregou ela pela janela para os servidores da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, que estavam trabalhando, fazendo a sinalização do local. Situações inusitadas como essa podem acontecer a qualquer momento. Em Itapuranga, um policial que estava de folga foi chamado para atender uma pessoa que havia desmaiado em um restaurante. Eu estava jantando em um estabelecimento aqui de Itapuranga, quando a proprietária desse estabelecimento veio pedindo socorro, ajuda, porque a mulher tinha desmaiado ali na cozinha daquele local. Rapidamente eu fui até essa cozinha, deparei com a mulher caída no chão, sem qualquer reação, sem responder qualquer estímulo, apenas expelindo uma secreção ali pela boca. Então, realizamos algumas manobras, afim que ela se restabelecesse, colocando ela de lado para que ela não voltasse a engasgar com essa secreção. O policial que integra a 2ª Companhia Independente do 4º Comando Regional tomou uma atitude que colaborou para preservar a vida da mulher. Temendo pela vida dela, sem saber qual período que ela ficou sem oxigenação, nós escolhemos colocar ela no meu veículo e rapidamente levar até o hospital municipal, onde ela teve o atendimento médico. Foi também em Itapuranga que um outro policial militar agiu de maneira decisiva para salvar uma vida, neste caso, de um vizinho. Escutei gritos da vizinha lá no fundo, de gritos para o socorro, né, que o filho estava morrendo. Aí chamei minha esposa, saí disparado, cheguei o portão fechado, adentrei a residência, que cheguei e deparei com o Sr. José caído no chão, sem respirar, sem sinais vitais. O mais importante é que a gente conseguiu salvar ele, né, e ele recobrou o sentido, foi levado até o hospital.